Olá, bem-vindos, eu sou o Ronaldo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o aspirador da Makita, modelo DVC 750LZ, um aspirador que funciona com bateria de 18 volts. Então temos aqui o certificado de garantia, um folheto com propaganda da Makita, de outros equipamentos compatíveis com a bateria, manual de instruções. Esse é o aspirador DVC 750LZ, é bem compacto, então ele é fácil para ser transportado. E aqui nós temos duas ferramentas numa só, porque ele é aspirador, mas também pode se converter em soprador. O motor dele é do tipo brushless ou sem escova de carvão. Então esse motor trabalha com uma temperatura mais baixa do que nos motores com escova, portanto ele é um motor mais eficiente. A bateria dura até 50% a mais do que um motor convencional. Ele também acaba sendo mais potente. Então se você usar uma bateria de 5A, por exemplo, ele vai ter autonomia de 1 hora. E isso funcionando continuamente, sem interrupção. A capacidade dele de sucção é de 6,7 kPa ou 50W de potência. Ele usa um filtro filtro do tipo EPA. E esse filtro EPA é capaz de reter 99,9% das micropartículas. Então são partículas muito finas, né? Ficam suspensos no ar que vão fazer mal também para a nossa saúde. O seu reservatório tem capacidade para até 7,5 litros e ele é capaz de aspirar pó e água. Tem a tecnologia XPT, então o motor dele e o painel eletrônico, eles são resistentes à entrada de pó e água. Aqui nós temos um indicador de nível de carga, a bateria e uma chave de seleção de velocidade baixa e alta. Cada acessório tem um local próprio no corpo do equipamento. Então, você pode observar que o bocal de boca larga está aqui, já fica preso aqui mesmo. Aí o bocal para cantos também já está aqui, tem o seu local próprio. A mangueira também já está aqui no próprio corpo, já tem o local para fixá-la. Ele é um aspirador, mas também rapidamente pode ser convertido para soprador. Para isso basta remover a mangueira e inserir no lado do rosto. Agora é um soprador. Ele pesa 4,5 kg. É leve e compacto, então para você guardar ele também é bem fácil. Ele tem 42 centímetros apenas de comprimento, 25 de altura. O nível de ruído que ele gera 76 decibéis. Para você abrir é muito fácil, tem duas alças laterais. Então, esse é o filtro. A remoção também é muito simples, com a laça girada. E aqui tem a boia que impede a entrada de água. E aqui apenas o reservatório dele. Então, ele funciona com uma bateria de 18V. O painel dele possui um indicador de nível de carga da bateria. E aqui nós temos a chave de seleção de velocidade. Então, para a gente fazer um pequeno teste, eu tenho aqui um pouquinho já, deixei separado aqui um pó de serra. E agora aqui eu tenho um pouco de areia, tá? Então, um pouco mais pesado. Vou colocar na areia, algumas pedrinhas. Vou colocar na velocidade mais alta. Realmente bem eficiente. Tem uma boa capacidade de sucção. Apesar de ser pequeno, ele realmente é potente. Uma boa aquisição que eu fiz. E eu recomendo mesmo. Você pode usar na sua casa, no carro, na marcenaria. E, como eu havia dito, ele também pode transformar em um soprador. Então, basta remover dessa entrada e passar aqui para a saída. Aí ele vira um soprador. É isso aí, pessoal. Não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal, tá? Um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí